Na semana passada, um apagão causou transtornos a muita gente em algumas regiões do país. A interrupção de energia por algumas horas acendeu um alerta. Vivemos uma relação de dependência com a energia, é quase impossível imaginar viver sem ela. E a escassez de água por falta de chuva nos reservatórios onde estão as usinas, tornou esse problema ainda pior. Mas você já parou para pensar como a energia chega até a sua casa? Qual o caminho percorrido para que você possa, nesse momento, por exemplo, estar assistindo TV? Veja na reportagem. Para entrar na casa, Érica precisa da energia elétrica. Caso contrário, o portão não abre. Na sala, ela e o marido assistem televisão. E não para por aí. Ele precisa usar o notebook, ela o micro-ondas, para deixar tudo pronto na cozinha. Aqui é essencial. Ficamos reféns da energia, porque filho com tablet, tem celular, portão elétrico, tudo dependemos da energia, né? Em qualquer interrupção que a gente tem, a gente já sente a falta de luz e outros utensílios, que hoje em dia tudo é baseado na energia elétrica, não tem como ficar sem. Como a gente pode ver, para que a rotina do casal não seja interrompida, a energia elétrica é essencial. Mas até ela chegar aqui, percorre um longo caminho. Os rios são importantes para a natureza e para o homem. E foi o homem que aprendeu a usar a força das águas para gerar energia elétrica por meio das usinas. Elas movimentam turbinas que ativam os geradores. Depois de produzida, a energia vai para as cidades por essas linhas e torres de transmissão, que podem ser vistas nas estradas. Durante a transmissão, a voltagem é diminuída. Ela sai da usina com 750 mil volts, passa pelas torres e chega a uma subestação. Durante esse percurso, já chega com 138 mil volts. São dois circuitos que funcionam ao mesmo tempo. Caso aconteça um problema com um deles, o outro continua o serviço de abastecimento para atender a cidade. Nesta sala de comando de uma das três subestações que funcionam em Tatuí, o técnico de manutenção explica que tudo é controlado pelo centro de operações da empresa, que fica em Campinas. Daqui me diz qual foi a parte da cidade que desligou e qual está sem energia. E a gente procura fazer o mais rápido possível o restabelecimento, certo? Já vai focado naquele ponto que está fora o alimentador. O sistema digitalizado faz toda essa parte de verificação e restabelecimento automático. No transformador de potência, a voltagem é diminuída em mil vezes até chegar a um outro transformador, o de rede. Neste caso, com 13 mil e 800 volts. Aqueles que são vistos nos quarteirões das casas. A concessionária de Tatuí é responsável pelo abastecimento de energia elétrica em 223 municípios do estado de São Paulo e de 5 no Mato Grosso do Sul. Ao todo, são 129 subestações que atendem os quase 2,5 milhões de clientes, segundo o gerente de distribuição. A empresa funciona dia e noite, sem parar. A distribuição de energia elétrica é contínua. Nós temos equipes trabalhando 24 horas por dia. Nós temos um centro de operação dedicado a operar todo o sistema 24 horas por dia. A nossa central de relacionamento também está pronta para atender os nossos clientes 24 horas por dia. Do transformador de rede, a energia vai aos fios que ficam nos postes. Nessa fase, é distribuída em 110 ou 220 volts, até que chega ao poste da casa, o chamado padrão de entrada de energia. Isso é um padrão da distribuidora, definido já. É um padrão da própria distribuidora, essa questão da tensão. De ter uma única tensão 110 ou ter as duas tensões 110 e 220. É sempre importante os nossos clientes ter a tensão ao colocar um equipamento na tomada. Porque se colocar um equipamento que foi fabricado para funcionar com 110 volts, e se colocado numa tensão de 220, você pode danificar o equipamento. É um padrão da própria distribuidora, que é um padrão de entrada de energia.